Um suquinho geladinho nesse calorão dos últimos dias vai bem. Com essa época bastante calor, tudo que é gelado está vendendo bastante. Refrigerante, sucos, bastante suco mesmo. Mas os dias das coisas geladas em alta parecem estar contados, pelo menos no que se refere à bebida. É que está chegando uma massa de ar polar. Deve entrar em Goiás na quinta-feira, durando todo o fim de semana. Essa massa de ar polar está bem tensa e vai propiciar até que no sul do país haja queda de neve. Tem previsão de cerca de 10 graus em cidades da região de Chapadão do Céu. A frente fria, que já está no sul do país, é um ponto favorável para ajudar que a massa polar chegue até aqui. Mas no caso desse pessoal aqui, apesar de vender muito suco geladinho, refrigerante, a possibilidade de frio no mês de agosto sai melhor que a encomenda. É que nós estamos numa pamonharia e nada melhor do que pamonha com um friozinho de 10, 8 graus, que é o que está previsto para a Goiânia. Tudo que a gente espera é a época do frio e da chuva. Ainda mais agora, um frio no mês de agosto, seria excelente. Mas logo, logo, agosto volta a ser agosto. E o friozinho, se chegar, vai embora no começo da semana. Domingo, nós já veremos que as temperaturas já vão ficar menos frias. Segunda para terça, as temperaturas já vão começando a voltar ao normal e as temperaturas sobram bem bastante, como está agora. Então, vamos lá.